Cidade Floriana, isso aqui eu vou subir pro YouTube, não é live. Tô gravando. Glória? Ariane? Cíndia? Não, mentira. Patrícia. Patrícia, o que nós fizemos hoje? Hoje é segunda-feira, eu chego um dia antes, sempre na cidade, a gente começar o curso na terça-feira daquele formato nosso, que eu acabei de explicar pra você. Você montou o que? Nós montamos juntos. O cronograma da semana. Isso. Por quê? Pra facilitar o nosso atendimento e aí, no caso, a gente vai atender e aprender. Eu adorei essa palavra. Atender e aprender. Atender e aprender. Você viu? Amanhã a gente colocou todos os cachorros de pacote pra partir da manhã pra gente iniciar às 13 horas, sem tempo pra acabar. O que eu achei interessante, essas duas funcionárias, elas estão dispostas a engolir o arroz ou feijão, ficar até a hora que der, não é? A gente quer aprender, tá com certeza. A gente quer aprender. A gente quer aprender pra gente aqui, tá sendo a melhor parte. Então, é... Deixa eu... Já não dá pra virar. Segura aqui. Quer o YouTube, não vira. Então, a intenção é essa. Eu vou até a loja, eu tô na cidade de... Tô no estado do Piauí, Teresina, e eu tô no Pelo de Patas. Floriano. Floriano. Eu vim pra cá pra melhorar a parte estrutural, pra ver se tá tudo ok, se se adequa ou não, na parte funcional, tá? Treinamento da equipe, a partir de consultoria, marketing pessoal, marketing da loja, melhoramento em velocidade do trabalho, tesoura, muita tesoura, eu falei que vocês vão botar na máquina, que eu toque na tesoura, hand streaming, fazer na mão, fazer um nível que não existe comercial, tá? Tosa do dia a dia. Tosa do dia a dia. Tosa comercial é do que eu concorriu. Aqui vai ser tosa padrão da raça. Sempre. Tá respeitando a característica, a sua origem, então nós vamos conhecer tudo isso amanhã, o dia inteiro, de parte do seu, até hoje. Vim do que, do conhecimento, vamos dizer assim, de... Eu não posso falar de mim mesmo, mas quem já conhece meu currículo. só vê no meu canal do YouTube, www.youtube.com.br, barra de um barranco, que eu não sabe o que eu não posso falar de mim mesmo, tudo vai aparecer tudo agora, eu tô falando, eu não quero isso. Eu sou melhor que ninguém, só isso tudo, só isso. Então, a parte de consultoria, já foi passada uma parte agora, começa amanhã, e a gente vai ter a semana toda, mas vai ter quarta, quinta, sexta, já separamos, fizemos o programa, parte da manhã, vai atender o seu sujeito, e quatro da tarde a gente vai aprender. Então, vai fazer o quê? Aprender e atender. Aprender e atender, esse é o novo formato, mega intensivo, lança na estrada, e eu vou até você. Pronto. Ficou bom?